Olá, alunos e alunas, e bem-vindos no nosso curso de alemão. Este é o primeiro de 13 vídeos do nosso curso de alemão para iniciantes completo. Depois desses vídeos, você vai conseguir se comunicar de uma maneira simples em alemão. Nessa primeira aula, daremos uma olhada no alfabeto em alemão. Depois disso, vamos aprender como pronunciar todas as palavras corretamente. Em seguida, daremos uma olhada no vocabulário da primeira lição. As saudações, como dizer nosso nome e como estamos. E finalmente, aprendemos as frases mais importantes em alemão. Todo o material que você vai ver nesse vídeo, você pode baixar no nosso site. Clique o link na descrição do vídeo e faça parte do nosso curso de alemão online. E agora, vamos lá! Los geht's! Bem-vindos no nosso curso de alemão nível A1.1. Este é o curso de alemão para iniciantes. Quais são os objetivos dessa lição? Primeiramente, vamos dar uma olhada no alfabeto em alemão. Depois disso, vamos aprender como pronunciar as letras e os titongos, os vogais com trema em alemão corretamente. Depois disso, aprenderemos nossas primeiras palavras em alemão. Como dizer oi, como dizer olá, como perguntar se está tudo bem e muito mais. E finalmente, vamos dar uma olhada nas frases que a gente consegue formar com essas palavras. As frases mais importantes, como se apresentar, como saudar alguém e como se despedir. Então, primeiramente, vamos dar uma olhada no alfabeto em alemão. Para aprender o alfabeto, eu recomendo a gente fazer um coro. Eu vou ler as letras em voz alta e vocês vão repetir depois de mim. Então, vamos começar! Então, vamos começar! Muito bom, gente! Agora, em alemão é muito importante pronunciar as vogais corretamente. Temos vogais que são pronunciadas curtas e temos vogais que são pronunciadas longas. As vogais são A, E, I, O, U. E como você vai saber se há uma vogal pronunciada longa ou curta? Então, quando você tem, depois da vogal, dois consoantes, então duas letras que não são vogais, você vai pronunciar a vogal curta. Por exemplo, das schiff é o navio. Das schiff. Das kind é a criança. Das kind. E offen é aberto. Offen. Escuta bem a pronúncia. Escuta bem a pronúncia, tá? É das schiff. O I é bem curto. Schiff. Não é schiff. Ok? Das kind. A criança. Não é das kind. É das kind. E offen é aberto. Não é offen. É offen. Então, sempre quando você tem dois consoantes depois da vogal, você vai pronunciar essa vogal curta. E quando você tem uma vogal e depois dela só um consoante e mais uma vogal, ela é pronunciada longa. Ok? Por exemplo, A senhora, em alemão, é die Dame. Die Dame. Ok? Não é die Dame. O A é pronunciado longo. Die Dame. Ou o verbo dar, em alemão, é geben. Geben. Agora, quando você tem uma vogal e depois dessa vogal um H, significa que a vogal é pronunciada longa. Por exemplo, o relógio é a de ua. De ua. E a balança é a de vaga. De vaga. Aqui, você tem duas vogais em seguida. Então, a vogal é pronunciada longa também. Lembre-se, quando você tem uma vogal e depois dela, dois consoantes, ela é pronunciada curta. E quando você tem uma vogal, depois só um consoante e mais uma vogal, ela é pronunciada longa. A mesma coisa acontece quando você tem um H depois da vogal. E quando você tem dois vogais em seguida. Ok. Por que isso é importante? Isso é importante porque a pronúncia das palavras pode mudar o que a palavra significa. Por exemplo, der oofen seria o forno. Der oofen. O ua é longo. Pronunciado longo. Por quê? Depois do ua, você tem só um consoante e depois mais uma vogal. E por isso, ua é pronunciado longo. Der oofen. Agora, se você tem um o e depois dois f em seguida, significa que essa vogal aqui é pronunciada curta. Então, ofen é aberto. Ofen. Veja bem a diferença. Der oofen, o forno. O u é longo. Ofen, aberto. O u é curto. Der Staat é o estado. Der Staat. E die Stadt, a cidade. Die Stadt. Aqui, você tem dois vogais em seguida. Então, é der Staat. E aqui, você tem a vogal e depois dois consoantes. Então, fica die Stadt, a cidade. Die Hüel. A caverna. Die Hüel. O u tremado é pronunciado longo porque depois dele tem um H. Agora, die Hüel seria o inferno. Die Hüel. Depois do u tremado, você tem dois consoantes em seguida. Então, o u tremado é pronunciado curto. Die Hüel. O longo. Die Hüel. O tremado curto. Das Schaf é a ovelha. Das Schaf. E schaffen significa criar ou conseguir. Perfeito, gente. Agora, vamos dar uma olhada nas vogais com trema. Muitas pessoas que falam português têm dificuldades com a pronúncia dessas vogais. O A tremado tem o som de um R, ok? Eu sempre recomendo imaginar uma ovelha que faz MÊ. Só que você vai cortar esse M no início e fica só EÊ, ok? Der BÊ. Der BÊR. Der BÊR. Der BÊR. A bebida é das Getränk. Getränk. Então, o A tremado tem o som de EÊ. O outro tremado tem o som entre O e EÊ. Aqui, eu recomendo fazer um biquinho e falar IÊ, ok? Então, fica EÊ. EÊ. Por exemplo, o óleo é das Ê. E a colher, der Löffel. Escutar, em alemão, é HÖREN. HÖREN. Então, o som do outro tremado é Ê. Muito parecido com o som do outro tremado é o som do outro tremado. O som do outro tremado é Ê. Ê. Aqui, você pode fazer um biquinho e falar IÊ, tá? Então, a pronúncia vira Ê. Aqui, você tem que levantar os lábios um pouco mais, tá? O outro tremado é Ê. E o outro tremado é Ê. Ok? Por exemplo, a porta de TÜR. O exercício de ÜBUM. O exame de PRÜFUM. Repete comigo. Maravilhoso, gente. Agora, vamos dar uma olhada na pronúncia de alguns ditongos em alemão. Muito importante é o EI. Porque o EI, em alemão, tem um som de um AI. Ok? Não é EI, é AI. Por exemplo, o ovo é das AI. Das AI. Ou o vinho, der WEIN. Der WEIN. Não é WEIN. É WEIN. E pequeno é KLEIN. KLEIN. O IE, ao contrário, tem um som de um I longo. Ok? Um I longo. Por exemplo, o amor de LIBE. Ok? Não é DE LIBE. É DE LIBE. Ela, no caso formal, seria ZI. ZI. O I é bem longo. E o número quatro é FIA. 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 Agora, quando o IE está no final da palavra, a pronúncia pode virar LIE. Por exemplo, a família não é DIFAMILI. É DIFAMÍLIA. DIFAMÍLIA. BACTERIA. Ou a BACTERIA. DIFAMÍLIA. 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 Muito importante também é o EU. O EU, em alemão, tem um som de um OI. Por exemplo, EUROPA. É OIROPA. 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 As pessoas DI LOITER. LOITER. O mesmo som tem o A tremado e o U. Também tem o som de um OI. Por exemplo, as casas seria DIHAUSER. 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 SONHAR é TRÔIMEN. TRÔIMEN. E o vendedor, DER VERKÔIFER. 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 Maravilhoso. Os outros ditongos, eles são pronunciados da mesma forma que são escritas. Ok? Por exemplo, a U tem som de AU mesmo. A CASA é DAS HAUS. DAS HAUS. A ÁRVORE. A ÁRVORE. DER BAUM. DER BAUM. DER BAUM. E AZUL é BLAU. BLAU. Tá bom, gente. Vamos falar sobre algumas letras específicas. A primeira letra é o ESZET. Essa letra parece um pouco um sinal beta. Ela tem um som de um Z. Por exemplo, o PÉ é DER FUS. DER FUS. DOCE é ZUS. 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 E a RUA é DER STRAÇA. DER STRAÇA. DER STRAÇA. Nota que aqui, quando tem uma vogal em frente do sinal beta, a vogal é pronunciada longa, tá? DER FUS. ZUS. DER STRAÇA. Agora, o S em geral tem um som de um Z. Por exemplo, o sol é DI ZONA. SEGURO. SICHER. E o número sete é SIEBEN. Aqui, eu sempre recomendo imaginar uma arbeia que faz ZZ, tá? ZONA. ZICHER. SIEBEN. Agora, uma dificuldade para pessoas do Brasil ou de Portugal é pronunciar o R em alemão corretamente. Aqui, temos uma dica para vocês. Para pronunciar o R corretamente, imagine que você está gargarejando, ok? Imagine, você está com dor de garganta e você está gargarejando. Você vai fazer R, ok? Por exemplo, a viagem é DI RAISE. DI RAISE. DI RAISE. E a mochila, DER RUCKSACK. DER RUCKSACK. VERMELHO é ROTE. ROTE. PERFEITO. O V em alemão tem o som de um F. Por exemplo, o pássaro é DER FUGEL. DER FUGEL. E o número quatro é FIA. FIA. A letra que tem o som de um V do português é o W. Por exemplo, vinho é WEIN. MORAR. VUNEN. E porque é VARUM. WEIN. VUNEN. VARUM. LEMBRE-SE, EI tem som de AI. Por isso, o vinho é DER WEIN. Agora, o X, ele tem um som de um KS. Por exemplo, MÉXICO em alemão é MÉXICO. MÉXICO. A GALAXIA é DIGALAXIE. Imagine que o X fosse um KS. Isso facilita muito a pronúncia. Tá bom. O Z em alemão tem um som de um TS. É TS. Pode imaginar uma cobra que faz TS. Ou vocês também conhecem a palavra BLITZ. BLITZ. É o mesmo som. Então, o tempo é DIE ZEIT. DIE ZEIT. E o limão? DIE ZITRONA. DIE ZITRONA. DIE ZITRONA. E o número 10 é TZÊN. 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 Perfeito, gente. Agora, o Épsilon, ele tem duas possibilidades da pronúncia. Ele pode ter um som de um U tremado quando ele é mais no início da palavra. ou quando ele é mais por fim da palavra, ele tem um som de um I. Por exemplo, o SISTEMA é DAS SYSTEM. DAS SYSTEM. E SIMPÁTICO ou SIMPÁTICA é SYMPATISCH. SYMPATISCH. Agora, quando ele está mais por fim da palavra, o som vira I. Por exemplo, o bebê é DAS BABY. DAS BABY. O CH também tem duas possibilidades da pronúncia. Quando você tem um I ou um E em frente do CH, a pronúncia é SH. Para produzir este som, precisa-se colocar a ponta da língua nos dentes inferiores e pronunciar o som do CH português. Por exemplo, a luz é DAS LICHT. LICHT. O verbo SPRECHEN significa FALAR. SPRECHEN. E EU, em alemão, seria ISCH. ISCH. Mas, quando você tem um A, U ou U em frente do CH, o som vira bem dentro da garganta mesmo. Aí, vira CH. Por exemplo, GUTE NACHT. Boa noite. GUTE NACHT. O LIVRO é DAS BURCH. DAS BURCH. E o buraco? DAS LOCH. DAS LOCH. Quando você tem um S depois do CH, a pronúncia vira K. Por exemplo, a raposa é DER FOX. DER FOX. O NÚMERO SEIS é SEX. SEX. O CARÁTER é DER CHARÁTER. DER CHARÁTER. Como você pode ver, às vezes isso acontece mesmo quando você não tem um S depois do CH. O CK tem um som de um K normal, por exemplo, a sorte, das Glück, ou o triângulo, das Glück, das Glück, das Glück. Agora, o TI tem um som de um TSI, por exemplo, o paciente, der paciente. Perfeito! O SCH é muito importante para os alunos que estão na Suíça. Ele tem o som de um X. Por exemplo, a Suíça é die Schweiz. E a escola die Schule. Perfeito! O som de um X você também tem quando o SP ou ST está no início da palavra. Por exemplo, o verbo jogar é SPILLEN. E a pedra é DER STEIN. Não é correto dizer SPILLEN ou STEIN. É um erro muito comum, tá? Correto é dizer SPILLEN ou STEIN. Perfeito! E a última dica da pronúncia é o PH que tem o som de um F. Por exemplo, DAS ALFABET. DAS ALFABET. Ou a filosofia DIE FILOSOFIE. DIE FILOSOFIE. Perfeito, gente! Essa foi a primeira parte da nossa aula. Sempre vamos tratar uma parte da gramática ou da pronúncia. E depois disso, uma parte do vocabulário. Tá bom, gente! Nessa aula, vamos aprender o vocabulário das saudações. Como dizer OLÁ, como dizer BOA NOITE e muito mais. Também vamos aprender como dizer o nosso NOME, tá? DER NAME, o NOME. E como dizer da onde a gente vem. Vamos aprender os países onde se fala alemão. Como perguntar se está tudo bem. E as respostas. E outras palavras importantes. Ok, vamos começar com as saudações. A saudação mais usada é HALO. Que significa OI ou OLÁ. HALO. É bem parecido do inglês, que é HELLO, só com A. HALO. Bom dia, em alemão, é GUTEN MORGEN. GUTEN MORGEN. E BOM DIA ou BOA TARTE seria GUTEN TÁCK. GUTEN TÁCK. GUTEN TÁCK você pode usar a qualquer hora do dia. GUTEN ABEND significa BOA NOITE. GUTEN ABEND. Mas é um cumprimento, tá? Não é uma despedida. A despedida, BOA NOITE, seria GUTE NACHT. GUTE NACHT. E até mais, em alemão, é AUF WIEDERSEHEN. AUF WIEDERSEHEN. Para dizer ADEUS ou TCHAU, você pode usar TCHÜS. TCHÜS. Perfeito. Agora, aprendemos como dizer o nosso nome. ICH HEICE significa CHAMO ME. ICH HEICE. Por exemplo, ICH HEICE DAVID. Você também pode usar ICH BIN, que significa EU SOU. ICH BIN DAVID. Ou MEIN NAME IST. MEU NOME É. MEIN NAME IST DAVID. Para apresentar uma outra pessoa, pode usar DAS IST. DAS IST CHRISTIAN. Isso é o Christian. DAS IST. E algumas palavras de pergunta. VER É QUEM. E VIE É COMO. Essas duas palavras são importantes na nossa próxima aula. OK. DI FRAU É A SENHORA. DI FRAU. E DER HER É O SENHOR. DER HER. DER NAME É O NOME. DER NAME. E DER FORNAME O PRIMEIRO NOME. DER FORNAME. DER FAMÍLIA NAME É O NOME DE FAMÍLIA. O sobrenome. DER FAMÍLIA NAME. Aqui, depois do substantivo, você sempre vai ter o artigo. Em alemão, temos três artigos. DER, DI E DAS. DER, masculino. DI, feminino. E DAS, neutro. Na próxima aula, também daremos uma olhada mais em detalhe nos artigos. OK. Agora, o plural em alemão é irregular. OK. DER HER É O SENHOR. E DI HEREN, OS SENHORES. Nas listas de vocabulário, sempre vamos indicar para você como seria o plural. Esse, menos EN, significa que no plural você vai juntar mais um EN no substantivo. DER HER, singular. DI HEREN, plural. E, no plural, sempre usamos o artigo feminino. DI. OK, perfeito. Agora, DI HER KUNF, a origem. VOHER significa DE ONDE. E COMEN AUS, VEM DE. Em breve, vamos formar frases usando essas palavras. Por exemplo, DI ONDE VOCÊ VEM. VOHER COMEN-SE. E AUS é DE. Por exemplo, EU VENHO DO BRASIL. DI LENDER são os países. DAS LAND, O PAÍS, DI LENDER, OS PAÍSES. OK? Aqui no plural, você tem uma mudança da vogal. DAS LAND, singular. DI LENDER, plural. DEUTSHLAND É A ALEMANHA. ÖSTERREICH A ÁUSTRIA. E DI SCHWEIZ A SUIÇA. DEUTSHLAND, ÖSTERREICH, SCHWEIZ. Agora, como perguntar a alguém se está tudo bem? Aqui, você pode usar WIE GITS, que significa tudo bem ou como está. WIE GITS. E a resposta poderia ser ZER GUT, muito bom. ZER GUT ou GUT, BOM, GUT. ES GEET, MAIS O MENOS. ES GEET, MAIS O MENOS. NICHT SO GUT. NÃO TÃO BOM. NICHT SO GUT. E aqui, são outras palavras importantes. DAS ALFABET É O ALFABETO. DAS ALFABET. BURSTABIREN, SOLETRAR. BURSTABIREN. AUCH, TAMBÉM. AUCH, TAMBÉM. E DANKE É OBRIGADO. DANKE. YA SIGNIFICA SIM, YA. E NÃIN, NÃO. NÃIN. ZER É MUITO. ZER. E UND É E. UND. Quando estudamos vocabulário, também vamos aprender frases que podemos formar com estas palavras. Esse é o jeito mais eficaz para aprender como se comunicar em alemão. Ok. Vamos falar sobre nomes. Se você quer perguntar a alguém como ele se chama, pode usar WIE, HEISEN, ZIE, que seria como você se chama no caso formal. Esse ZIE é o VOCÊ no caso formal. Na próxima aula, vamos aprender os pronomes pessoais. E DU é VOCÊ no caso informal. Então, WIE HEISTE DU seria como você se chama no caso informal. WER SIN'T SIE? QUEM É VOCÊ no caso formal? WER SIN'T SIE? E WER BIST DU? QUEM É VOCÊ? No caso informal, WER BIST DU? Aqui, sua resposta poderia ser ICH HEISTE. CHAMO ME. ICH HEISTE. Ou ICH BIN. EU SOU. ICH BIN. Ou MEIN NAME IST. MEU NOME É. MEIN NAME IST. E depois, seu nome. A ORIGEM. Para perguntar a alguém de onde ele vem, pode usar WER COMEN SIE? DE ONDE VOCÊ VEM? VOCÊ VEM? VOCÊ VEM? Vem o D. Por exemplo, Perfeito. Para apresentar outras pessoas, pode usar E o nome da pessoa. Por exemplo, A conjugação dos verbos também aprendemos na segunda aula. Ela vem da Alemanha. Perfeito. Para perguntar a alguém como ele está, pode usar Como você está? Ou tudo bem. No caso formal. No caso informal, você vai usar Ou, uma frase que serve tanto para o formal como no informal, é E as suas respostas poderiam ser sehr gut, muito bom sehr gut gut, danke bom, obrigado gut, danke es geht mais ou menos es geht Ou, nicht so gut. Não tão bom. Nicht so gut. Gut danke. Und Ihnen? Bom, obrigado. E você? Auch gut. Bom também. Auch gut. Maravilhoso, gente. Eu espero que este vídeo tenha ajudado você a aprender alemão. Na próxima aula, vamos aprender como conjugar os verbos regulares em alemão. E também, sempre desenvolvemos o nosso vocabulário e as frases da comunicação. Essa é a forma mais rápida de aprender como se comunicar em alemão. Se você gostaria de baixar o material do curso, clique no link na descrição do vídeo. Até a próxima aula. Seu irmão alemão. Tchau, tchau. Auf Wiedersehen.